Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do Bitcoin News com as reportagens e um conteúdo especial que nós separamos para você. Você sabe, mais informações bitcontv.com.br e claro também em nossas redes sociais. Para começar hoje vamos trazendo para você um trecho de uma entrevista que foi realizada com o presidente da Mesne e também prefeito de Cotiporã, o José Carlos Breda, na ocasião sobre a visão da Mesne no entendimento de um possível retorno às aulas. Preste atenção no trecho desta entrevista. Essa pesquisa da FAMURS em que deu 94% contra, ela precisa ser melhor explicada. O que a FAMURS perguntou e eu respondi que não concordava. Olha só, eu sou um dos 94% e sou a favor do estudo de retorno às aulas. A pergunta dizia o seguinte, você concorda exatamente como o Estado previu o retorno às aulas? Eu disse não. Mas não perguntou se concorda ou não com o retorno às aulas. Perguntou, engessou a pergunta. Pode voltar nos moldes do proposto pelo Estado? É óbvio que cada município tem a sua realidade, então não é possível iniciar em todo o Estado, ao mesmo tempo, iniciando pelas escolas de educação infantil, curso superior e assim por diante. Então, cada município tem a sua realidade e muitos responderam que não, justamente por causa disso. Mas não quer dizer que eles são contra o retorno às aulas, certo? A nossa região, respondendo a sua pergunta. A nossa região, dos que se manifestaram, 25, somente 4 foram contrários ao reinício das aulas neste ano. Os demais, com proposições diferentes, de acordo com o que eu falei antes, de acordo com a sua realidade, retornando ainda neste ano. Então, a tendência na serra é que as aulas retomem ainda este ano, sim. Eu acabei agora, faz 10 minutos, era meio-dia praticamente, de participar de uma reunião com a FAMURS, com o governo do Estado, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Procuradoria-Geral do Estado, para discutirmos e tentarmos avançar nesta questão. Verdade, muitos prefeitos são contra, eles entendem que é muito arriscado, que é perigoso, que não é possível iniciar ainda. A nossa colocação ao Estado foi o seguinte, o Estado que defina como sugestão quando é que ele pretende que as aulas sejam reiniciadas. Tipo, se o Estado entende que está liberado o início das escolas infantis 31 de agosto, que coloque isso no decreto, e aí cada município fará seu levantamento, seu diagnóstico, da sua real situação, e cada município tem a liberdade de iniciar quando entender que estiver pronto para isso. Pronto. Ah, mas tem a escola de educação infantil e tem as particulares. E aqui eu quero fazer uma provocação que tem o seguinte, olha os prefeitos, se sabe que o político, eu sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar sobre isso, ele é muito sensível às pressões, a maioria deles, não sou um deles, mas a maioria é. Então tem a pressão da escola particular, da escolinha, que precisa retornar. Tem a pressão dos profissionais da educação pública, que tem seu salário garantido, seu emprego garantido, e que tem preferência por permanecer em casa fazendo aula à distância, que também é uma modalidade. E é compreensível que isso seja assim. Então o prefeito de um lado tem a pressão do que quer voltar e do outro que não quer voltar. E ele fica no meio, para não desagradar ninguém. Ele diz que o primeiro e maior erro do político é querer agradar a todos. Então tem que ter definição. Mas também por ali é possível encontrar-se uma solução salomônica, digamos assim. O governo do estado autoriza a escola particular que apresentar seus protocolos ao município e estiver em condições de retomar, o município pode autorizar ou não vai a critério de cada município. O pai não quer levar a criança para a escola, não leva. Então fica bem ampla essa possibilidade. Só estou dando o exemplo das escolas infantis. E as escolas infantis públicas, a Secretaria de Administração, o prefeito entende que ainda não é possível retornar. Não retorna, retorna quando for possível. Mas eu entendo que nós devemos exercitar o retorno às aulas. Que seja pequeno, gradativo, pelos alunos que cada município entender melhor. E assim, de modo que, ao encerrarmos o ano e retomarmos o ano que vem, já tenha um encaminhamento. Porque não se sabe se o ano que vem também a retomada será normal. Possivelmente não, num outro normal. Mas pelo menos, já nós vamos exercitando isso. Como é que será o transporte escolar? Tudo isso, como é que é a ocupação da sala de aula? Quais são os protocolos? Nós, aqui do município de Cotiporã, já estamos à frente disso. Nós discutimos amplamente com a nossa Secretaria da Educação e com os profissionais da educação. Temos protocolos prontos, calendário pré-aprovado, já para o retorno das aulas. Mais adiante, seria lá por metade de setembro, iniciando pelo oitavo, nono ano do município e assim por diante. Então, cada município tem a possibilidade de fazer de acordo com a sua capacidade, o seu momento, o seu trabalho que fez. E isso dá trabalho, talvez por isso que alguns não queiram. Dá trabalho, tem que fazer todo esse estudo, esse levantamento, essa discussão. E, para nós, prefeitos, que estamos em fim de mandato, falta quatro meses para encerrar o mandato, o que é mais cômodo e tranquilo? Eu poderia defender isso. Não, deixe para o ano que vem. O próximo prefeito que assumir, prefeito, é que vai decidir a forma que vai fazer. Isso seria o mais cômodo, o mais tranquilo para nós. E aí tem, por exemplo, hoje, na reunião com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, muitas dúvidas e elas são pertinentes. Como é que eu vou contratar professor em época de período eleitoral que é proibido? Eu não tenho esse problema. Por quê? Porque eu já me precavi. Eu fiz antes do período de proibição. para que, na retomada das aulas, não falte professor. E eles estão ali, ministrando aulas à distância. Ah, e o transporte escolar, como é que vai ser? E é o distanciamento na sala de aula. Tem tudo isso que deve ser praticado. E os pais que não quiserem mandar seus filhos para a escola? Assinam um termo, dizendo que não quer. E aquele que quer, também assinam um termo, autorizando a volta do seu filho. ou seja, bem democrático. Eu vejo assim, se a gente olhar só os problemas, ah, não vamos começar a só dar problema. Vamos ficar fora disso. Não é a nossa postura. E agora é o momento dele. O coach financeiro Nathanael Buogo é contigo, meu irmão. Suas finanças ainda estão no papel? Sou o coach financeiro Nathanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e esse é o assunto de hoje. Você pode ter anotado várias vezes no papel um plano para mudar suas finanças. E hoje, elas podem estar passando por uma situação difícil, devido a um momento econômico. Na realidade, pode ser que faz tempo, muito tempo que se resume apenas em pagar contas e negociar as dívidas. Os medos e adversidades nos deixam apreensivos. Entendo isso, pois já passei por situações difíceis financeiras dentro da minha vida. Em muitos momentos, não consegui agir e deixar meus projetos sair do papel. Eu quis mudar. E você quer mudar? Se realmente está disposto a mudar, entre em contato. E vamos juntos para que as suas finanças saiam do papel. E vamos agora trazendo a análise dele. O Marcos Vinícius Vaz, também, com você. Olha, a situação do Inter, em relação à perda do seu goleador, é uma situação realmente que preocupa. Porque o Guerreiro vinha fazendo uma ótima arrancada de campeonato brasileiro. Um dos goleadores da competição, em três jogos, três gols. É um jogador de muita qualidade, jogador de seleção peruana, de futebol internacional. Veio para o Internacional com alguma desconfiança. Mas foi se consolidando, foi ratificando um bom trabalho. E nesse campeonato brasileiro, ele vinha fazendo a diferença. Eu sempre digo que no futebol, a questão da saída, e às vezes tu não fica lamentando quem sai. Ou quem fica ali fora dos jogos. Mas quem vai chegar, ou quem vai ser utilizado. E no caso da saída do Guerreiro, é importante que o Departamento de Futebol Internacional tenha, assim, as opções, né? Uma agenda de jogadores. E claro que tem, é um grande clube de futebol brasileiro. Mas opções para substituir o Guerreiro. Se falou no Alexandre, o Pato não é o jogador. Acho que não é. O Pato é um jogador de qualidade. Já aprovou em outros clubes. Mas esse é um jogador que nunca se firmou. E agora, por último, está na reserva do São Paulo. Acho que não é o jogador. E já está, inclusive, descartado. Me parece. Já em função de que o Departamento de Futebol, junto com a Comissão Técnica, chegará à conclusão de que o Alexandre Pato não é esse jogador para ser o substituto do Guerreiro. Então, a reposição, sempre quando se perde um jogador importante, é também um jogador que faz a diferença, é também muito importante no futebol. E vamos ver, né? As alternativas não são muitas para essa troca, até porque o Inter tem dificuldades de ordem financeira. E vamos agora aos detalhes da previsão do tempo. Vem aí uma noite com temperaturas em declínio. As temperaturas cairão para baixo da casa dos 5 graus ao longo da madrugada, na transição desta quarta para a quinta-feira. Os efeitos de uma temperatura mais baixa já serão perceptíveis nas primeiras horas desta noite. O amanhecer de quinta-feira será com temperaturas já abaixo da casa dos 5 graus e muita umidade presente no ar, possível formação de neblina e nevoeiro desde as primeiras horas da manhã. Destaque também para as temperaturas que chegarão às máximas da casa dos 10 graus para durante o dia, mais baixa do que em relação a esta quarta-feira. A transição de quinta para a sexta-feira, aí sim as temperaturas cairão muito. Inclusive, à noite nós já teremos temperaturas que ficarão na média de 5 ou abaixo da casa dos 5 graus de temperatura. As temperaturas declinarão ainda mais na transição de quinta para a sexta-feira. Inclusive, na transição, as temperaturas poderão ficar até mesmo com sensações negativas. Há probabilidade, mesmo que pequena, de chance de uma leve precipitação, de um acúmulo de umidade, o que poderia ocasionar determinados fenômenos climáticos. Claro que fenômenos como neve, que havia sido ventilado durante as semanas de formações, ficam mais reservados às altas altitudes. Exemplo como serras aí catarinenses. Há sim uma probabilidade, mesmo que cada momento, cada hora que passa, diminua essa probabilidade, mas os registros estão sendo feitos e a gente também segue essas métricas, esses registros, não contestando o que dizem os especialistas em climatologia. Para a sexta-feira, as temperaturas serão muito baixas no amanhecer. Possíveis formações de uma grossa geada e as temperaturas vão entrando em elevação durante o dia, mas não sobem muito, ultrapassando levemente a casa dos 10 graus. As temperaturas ganharão fôlego só mesmo a partir do sábado, aí quando o sol volta com muita presença, mesmo assim também o amanhecer é de sábado muito frio e claro com possibilidade também de geadas ao amanhecer. Um grande abraço para vocês, o Bitcoin News fica por aqui. Informações em bitcontv.com.br. Uma boa noite.